Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipu Açú Web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 8 de janeiro, a máxima de 26 graus e a mínima de 21 graus. Chuvoso durante o dia e a noite, umidade do ar 70% e o vento de 10 km por hora. Já no domingo, 9 de janeiro, a máxima de 26 graus e a mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, umidade do ar 80% e o vento de 10 km por hora. Já a programação para este final de semana, dia 8 de janeiro, sábado, às 21h, Os Imortais, com Diogo Aymar, tributo ao Chorão e Nino Russo, tributo ao Renato Russo. Domingo, 9 de janeiro, Lucian Castro, às 18h e segunda, 10 de janeiro, pagode de Júnior Sheik, às 20h. Tudo isso você encontra na churrascaria Churrasking, na Avenida Carlos Mariguela, com o Adé e São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu. Um bom final de semana a todos! O Adé e São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu. O Adé e São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu.